Serei Fiel Serei Fiel Há uma carreira para correr Há uma vitória alcançar Em cada dia em meu viver Serei Fiel Serei Fiel Glorioso Jesus Serei Fiel Serei Fiel Glorioso Jesus Serei Fiel Há uma carreira para correr Há uma vitória alcançar Em cada dia em meu viver Serei Fiel Serei Fiel Serei Fiel Glorioso Jesus Serei Fiel Há uma carreira para correr Há uma vitória alcançar Em cada dia em meu viver Serei Fiel Serei Fiel Na fé que um dia Verei o meu Senhor Os dissabores As fadigas Me são tantas Mas meu consolo É Jesus Meu Salvador Sei que estou perto Sei que estou perto Pois o Rei me prometeu E em breve dias Voltaria pra buscar Então quando chegar No meu eterno lar O Hino de Vitória O Hino de Vitória Vou cantar Contemplarei então Minha herança Com Jacó Verei minha mansão Oh que beleza Oh que beleza Certeiro lá do céu Jesus nos mostrará As divisões Daquele lugar Nós viveremos cantando Louvando ao meu Salvador Nós viveremos cantando Louvando ao meu Salvador Como serão os movimentos Lá no céu Aqueles anjos Aqueles anjos Louvando ao meu Senhor E todos eles Já sabem que um dia Nos juntaremos Para unir a nossa voz No porte eco De harmonia angelical Que gozo Que gozo então será Ver Jesus de face a face Com os anjos Num coro angelical Contemplarei então Minha herança Com Jacó Verei minha mansão Verei minha mansão Oh que beleza Certeiro lá do céu Jesus nos mostrará Jesus nos mostrará As divisões Daquele lugar Nós viveremos cantando Louvando ao meu Salvador Nós viveremos cantando Louvando ao meu Salvador Nós viveremos cantando Louvando ao meu Salvador Louvando ao meu Salvador Amém 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 Pense de julgado damit Que iria Lá na Cruz Perdoar Os meus pecados Padre E a Barrabás crucificai, Jesus, e por isso a minha alma tem luz. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Ai de mim, se não fosse a tua morte lá na cruz, quem iria em meu lugar, Jesus? Ai de mim, se Jesus não tivesse me amado, ai de mim, se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou e para o céu voltou, glorioso foi preparar lugar. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Ai de mim, se não fosse a tua morte lá na cruz, quem iria em meu lugar, Jesus? Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Mas eu bem sei, eu sei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Sem medo então, terei vitória. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Oh, Jesus, meu Senhor, uma lança ao teu lado curou. Aqui vivo afligido e até perseguido Mas não nego a fé Jesus é o meu amigo Quando o perigo quer me enfraquecer Eu sei que em meio às dores Sinto os seus favores e sua proteção Sofrendo que sofrer Não vou desfalecer Bem sei que a mão de Deus Segura em minha mão Se a mão é o meu país Lá não há pranto O mundo eu deixarei Por um eterno lar As ruas são de ouro E os muros de cristais No céu onde o Senhor verei E habitarei Sem mais divulgação A luz que eu vou levando Vai me aproximando sempre do Senhor Alguém não compreende Mas Cristo me entende Sabe a minha dor Aos pés do altar eu clamo E por Cristo o chão Ante o temporão Eu quero daqui partir E a dor jamais sentir E a dor jamais sentir As ruas são de ouro E os muros de cristais No céu onde o Senhor verei Verei e habitarei Sem mais tribulação Eu quero daqui Eu quero daqui Para a casa de meu pai Moradas preparei Mações onde vão habitar Para a casa de meu pai Me levarei A todo dia a mim chegar Dos olhos a tristeza Dos meus afastarei E de todos eu serei E de todos eu serei E eterno rei Comigo ficarão No eterno lar de paz Sozinhos não estarão jamais Jesus nos ensinou Bem antes de partir Oh como Cristo nos amou Aonde eu estiver Meus filhos não deem ir Caminho, verdade e vida sou Dos olhos a tristeza Dos meus afastarei E de todos eu serei E eterno rei E eterno rei Comigo ficarão No eterno lar de paz Sozinhos não estarão jamais Amém 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 Legenda Adriana Zanotto